Delegacia de Coruatá, manhã de quinta-feira, vimos até aqui para saber como foi o trabalho da polícia militar e da civil nessas últimas horas. Aqui na delegacia, ontem à tarde, a Força Tática trouxe aqui para a DP dois sujeitos, eles estariam tentando assaltar no bairro Novo Areal. Um deles é menor de idade, o de maior idade foi identificado como Ronaldo Silva de Souza, de 23 anos. Esse é da zona rural de Timbiras, que disse que veio a Coruatá para comprar um celular. Onde é que você mora lá em Timbiras? Moro em Timbiras, no povoado Sardinha. O que foi que aconteceu? A polícia pegou você ontem no Novo Areal, você estava tentando assaltar? Nós viemos aqui para falar a verdade, nós viemos em Timbiras, porque eu vim na intenção de comprar um aparelho celular para a mulher do meu pai, ela me deu 30 reais, não mentir. Aí eu vim, chegou aqui, conheci um menor ali, ele me convidou para nós irmos arrumar um celular, nem que eu ia dar um agrado para ele, não mentir. Aí, deu errado, por isso foi atrás de nós. Tu ia comprar o celular ou você ia tomar de assalto? Não, eu ia comprar mesmo, ela deu 300 reais, negócio que foi uma tentação minha que eu refleti, mas aí... No momento lá, deu uma louca em vocês? Oi? No momento lá, deu uma louca em vocês? Oi, nós estávamos com dinheiro, não, para nós tomar um e ficar com dinheiro, a intenção foi essa. E aquela arma de fogo? É do menor. Você já pincei esse menor? Não, senhor, só de vista, de vista conheci ontem, mesmo, ontem, mesmo, nós fomos... Você vinha aqui encorotar você? Vez em quando, mas não era fazer roubo, não, senhor, entende? Foi a primeira vez, assim, o negócio de encorotar aqui, essas ideias aí. Lá em Timbiras, você já tem passagem? Já, não mentir. Por quê? Rapaz, eu estava com um processo também, entende? De 2017. Um rapaz lá, arrumei uma moto com um rapaz lá e na hora eu... E agora, como é que fica a tua situação? Só esperar aí a vontade da justiça e ter fé em Deus que vai ter uma solução. E para o presídio, vou me embora, vou ver como é que vai ser aí, esperar pela vontade da justiça e a fé de Deus. Mas, segundo informações da polícia militar, não tinha nada de querer comprar o celular, e sim de tomar de assalto. O rapaz está detido aqui na DP, agora está à disposição da justiça. O menor também deve responder pelo crime, mas vai ficar em liberdade, porque é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.